Isso aí queridos, programaço né, gente que conversa, que papo gostoso né, e a gente espera que isso possa ajudar você, possa ajudar você a cada momento da sua vida, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, se você fizer esse tipo de reflexão né, a gente vai caminhar para uma vida melhor, queridos muitíssimo obrigada, amei conversar com vocês. Eu também agradeço, gostei muito de conversar com você, e especialmente da oportunidade de utilizar esse veículo poderoso que vocês têm nas mãos, para levar para as pessoas essa informação. E essa é a nossa missão. Obrigado Celeste, obrigado toda a equipe do Cabeça Pra Cima, da TV Boas Novas, porque esse é um assunto que precisa ser trabalhado. Eu queria agradecer também a todos os grupos, a todas as ligas, a todos os núcleos de pesquisa que trabalham nesse tema, que eles perseverem sempre, que podem encontrar resistência, mas que isso é o futuro, que a gente precisa lutar contra essa ciência fechadinha no quadradinho e ampliar a nossa visão para o ser humano integral do jeito que ele é. É isso aí, ser humano integral, e na verdade, quem criou a ciência foi Deus, ele que criou a ciência, então a gente querer tirá-lo dessa caixinha e dizer que a ciência é maior, fala sério né, fala sério né. E aí ela vem provando que a história é o contrário. Obrigadíssima pela presença de vocês, obrigada pela sua presença também em casa, e olha, tem mais, tem mais saúde espiritual, agora só que através de boa música, e quem canta pra gente é o William Nascimento, que tá aqui, brigadíssima. Eu que agradeço. É contigo meu amor. Jesus entrou no barco de Simão, quando ensinava a multidão. Vendo que o barco estava tão vazio, os pescadores já lavavam suas mãos. Assim falou, lança a rede sobre o mar. Simão obedeceu a voz do mestre, depois de uma noite inteira, sem peixes a pegar. Simão é só a rede balançar. Não vou desistir, Jesus não vai deixar. Meu barco vazio vai transportar. Vou lançar as redes quando ele falar. A sua palavra tudo vai mudar. Não vou desistir, Jesus não vai deixar. Meu barco vazio vai transportar. Não importa o tempo que eu esperar. O meu milagre, uma hora vai chegar. Jesus entrou no barco de Simão, quando ensinava a multidão. E do que o barco estava tão vazio, os pescadores já lavavam suas mãos. E assim falou, lança a rede sobre o mar. Simão obedeceu a voz do mestre, depois de uma noite inteira, sem peixes a pegar. Simão é só a rede balançar. Não vou desistir, Jesus não vai deixar. Meu barco vazio vai me acordar. Vou lançar as redes quando ele falar. Mas com uma palavra tudo vai mudar. Não vou desistir, Jesus não vai deixar. Meu barco vazio vai transportar. Não importa o tempo que eu esperar. O meu milagre, uma hora vai chegar. Ainda o meu milagre vai ter. Falta uma palavra untuk na dimensão Il que o meu milagre vai chegar. Ainda o meu milagre vai chegar. Ainda o meu milagre, uma hora vai move. Ainda o meu milagre, uma hora vai adaptar. Meu barco vazio vai transformar Vou mostrar a gente quando ele falar Faço uma palavra e tudo vai mudar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai transformar Não importa o tempo que eu esperar Meu milagre, uma hora vai ser feliz Jesus não vai deixar Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim